Vamos ao vivo novamente agora com o Sidney Cardoso. O Sidney está na Casa do Trabalhador e chega com informações pra gente agora a respeito das oportunidades de emprego. Vamos saber agora as principais vagas, quantas vagas disponíveis pra esta quarta-feira. Oi, Sidney, com você. Oi, Ana, bom dia novamente pra você e a todos. Totó, inclusive. Estamos aqui, quarto, na Casa do Trabalhador, pra gente falar aí das oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas e também qualificação profissional de cursos que são ofertados aqui gratuitamente, inclusive aí que podem oportunizar aí pra as pessoas conseguirem ingressar nas muitas vagas que tem aqui na região. É uma região que a gente acompanha que tem muitas vagas de emprego, mas às vezes também falta qualificação e também a busca por essas vagas. A gente está aqui na Casa do Trabalhador ao vivo. Vamos falar também com o coordenador aqui, que vai falar um pouco mais pra gente sobre essas vagas. Bom dia, qual as vagas que tem disponível no momento, Jean? Bom dia a todos que estão aí na sintonia. É isso aí, nós estamos aí com 189 oportunidades pra esta manhã, tá? 189 oportunidades. Lembrando, nós estamos situados na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Hoje nós estamos aí com vendedor de comércio varejista, soldador, operador de guindaste móvel, motorista carreteiro, montador soldador, motorista de caminhão guinche pesado com MUC. Temos vagas também pra motorista de ônibus urbano, oficial de serviços gerais, mecânico de veículos, mecânico de veículos automotores, mecânico de refrigeração, mecânico de máquinas pesadas, também mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Vale lembrar, a Casa do Trabalhador atende das 7 até às 17 horas e não fechamos pra horário de almoço. Temos vagas também pra ajudante de pintor, ajudante de obras. Temos aqui, disponibilizamos mais 4 oportunidades pra auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, eletricista de alta tensão, instalador de equipamentos de comunicação e também empregado doméstico e faxineiro. E na área, na pecuária, nós temos aí vagas pra campeiro, certo? São vagas pra várias áreas aqui em Três Lagoas, né? Oportunidades aí de todos os ramos, então basta as pessoas buscarem. Inclusive, quem quiser participar do processo seletivo dessa vaga, como é que funciona? Dá pra fazer só presencialmente aqui? Tem alguma opção online também? O interessante é o seguinte, eu sempre falo, né? É bom que você venha até a Casa do Trabalhador, passe pela... Você confere as vagas atualizadas, porque atualiza durante todo o dia. Então, você passando pela Casa do Trabalhador, você vai ser atendido na hora, né? Você vai passar pelo atendimento presencial. De repente, se você não é cadastrado, você já cadastra, já evita de você estar espalhando currículo em um lugar, em outro. Então, sendo cadastrado, a empresa chegando, nós já temos ali aqueles dados, né? Da pessoa que está em busca dessa vaga que tanto almeja. Nós temos aí oportunidades todos os dias. E só lembrando, também cursos, tá? Tá chegando aí mais cursos aí do MS Qualifica. Tá fazendo muito sucesso em todo o estado do Mato Grosso do Sul, parceria-governo do estado. Então, o MS Qualifica para um novo futuro. Então, chegando em Três Lagoas agora, Processos Logísticos de Estoque e Compras. Então, atenção, esse curso que foi muito solicitado e agora em Três Lagoas. Processos Logísticos de Estoque e Compras, que dará início no dia 21 de outubro. Inscrições vão até o dia 20 de outubro. Vale lembrar, é uma oportunidade que você não pode perder. 100% gratuito. Curso presencial vai acontecer vespertino das 13 até às 17 horas. O local vai ser aqui mesmo na Casa do Trabalhador. Quais os critérios para participar desses cursos? Muito fácil, né? Acima aí de 16 anos, né? Você tendo aí a documentação em dia, você chega aqui na Casa do Trabalhador ou através mesmo do ms.senac.br barra ms qualifica. Se você tiver aí alguma dúvida, pode comparecer à Casa do Trabalhador. Nós temos uma equipe preparada para atender, para orientar você. Então, não perca a oportunidade. O curso, através do ms qualifica, Processos Logísticos de Estoque e Compras. É um curso aí muito solicitado e agora em Três Lagoas inscrições vão até o dia 20 de outubro. Corra para você. Só reforçando, quantas vagas tem disponível aqui na Casa do Trabalhador hoje, além desse curso? Olha, hoje nós temos aí 189 oportunidades. Mais uma vez, lembrando, esse quadro pode mudar durante o dia, tá? Por isso que eu digo, é sempre bom você comparecer à Casa do Trabalhador, passar pelo atendimento presencial e acompanhar o nosso painel de vagas atualizado. Das 7 da manhã até às 17 horas. E não fechamos para horário de almoço. Certo, Jean, muito obrigado pelas informações e detalhes. Pois é, Ana, e reforçando aí para os nossos telespectadores essas oportunidades aqui que tem aqui na Casa do Trabalhador. Que, inclusive, é importante quem tiver interesse vir presencialmente aqui, que terá todo um atendimento, uma equipe capacitada aqui, para fazer toda uma triagem, para identificar melhor o curso, a área que se mais identifica com a pessoa e a oportunidade que também ela deve estar buscando, né? Então, tá aí todas as informações para as oportunidades de emprego e cursos de qualificação, inclusive gratuitos aqui na cidade, Ana.